O passado dia 21 de março foi dado a conhecer os 12 jovens vencedores do concurso Conhecer Melhor Os Nossos Vizinhos Marroquinos, uma organização da Embaixada de Marrocos em Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa. O prémio, Uma Viagem a Marrocos, tem por objetivo promover o conhecimento e o contacto entre jovens dos dois países. Manuel Brito, vereador co-opelor da educação, salientou a importância da participação de todos neste concurso que visa estreitar laços entre velhos amigos que partilham uma história comum. Acrescentou ainda que os dois países estão muito mais próximos do que é perceptível e que esta iniciativa lança esperança e pontos de entendimento fundamentais e estratégicos. A Embaixadora de Marrocos em Portugal, Karima Benyarir, agradeceu a todos os presentes lembrando que a iniciativa visa promover o intercâmbio e o conhecimento mútuo entre as juventudes dos dois países. Seguiu-se a entrega dos prémios e um convívio informal onde foi possível experimentar algumas especialidades gastronómicas acompanhadas do célebre chá de menta marroquino.